Música Ai, tira a mão! Música Lorenzi, isola o colega com este passo Tenta abrir uma brecha de defesa Mais um tiro! Um golo monumental! E ficam a um golo de um empate Dançou com a bola e atirou para o fundo da malha É, mas isto é uma boa leitura de jogo Os caminhos estavam tapados, ameaçou o remate Abriu o espaço e rematou Obrigado, mano! Bem, o 3º tirou o sorte de verão Olha o remate! Vai buscar! Já está! Marco Berratti Na casete! Prato! Joga a rasteiro para as costas dos defesas Sem um pico João Miranda Foi expulso E deixou o treinador com mais um problema para resolver Vivo, perigoso Pouco tempo Por lâmpada do árbitro Zuzou É o que se chama Sofrer até ao fim Ele tinha os olhos da baliza desde o primeiro instante É, aproveitou da melhor maneira A pico final Termina o jogo e os treinadores cumprimentam-se Parece-me que esta foi uma vitória tática Conseguiram adaptar-se às alterações que o adversário introduziu Mesmo que tenham tido um pouco de sorte no decorrer da partida Até a próxima Fulmino 2 5 5 6 6 7 hub 6 Abertura